Parará! Taitoninho Cerezo! Valdir Pérez! Tá na linha o Valdir Pérez! Mas o Luiz Fernando jogou sério semana passada! Ah, meu Deus! Vitor Muralha! Vitor Muralha! Vitor Muralha! Vitor Muralha! Vitor Muralha! Olha aí, gente! Vitor Muralha! 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 Meu Deus do céu Epa, 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 o jogo está acabando Está aí o Ingo Hoffman Vamos lá Careca empurrou, falta do careca Ele empurrou, ele sabe, ele empurrou Ele empurrou O Valencia E chegou empurrado É, chegou Tem que chegar com mais tranquilidade Nick Lauda Godin Nick Lauda Godin de novo Recebe do Jack Lafitte Godin Nick Lauda Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Não, tem dúvida